Eles ainda não são ídolos. Não! Mas já conquistaram seu espaço. É da família Agassi, mas tá tudo certo. Vou mandar a nova música. Rota espacial. É da nave, fez em homenagem a nave. Você veio de nave? Jurado convidado, bochecha. Nesta terça, 10h15 da noite. Se você passar, a gente vai dar um beijo na boca, pode ser? Ídolos. E dia 4 de outubro, 10h15 da noite. Estreia Balaco Baco, a nova novela da Record. Estreia Balaco Baco, a nova novela da Record.